Mais um vídeo no canal do Embaixador de Churrasco com o Barainha aqui de Caxias. O que tem aqui em Caxias? Tem hambúrguer de costela lá no Barainha. Então vamos lá Barainha, aqui temos que corte da costela, que parte da costela. Na realidade a gente usa ou a costela minga, desossada, ou o aproveitamento da bananinha de costela, de retalho de costela. Retalho de costela com costela minga desossada. Desossada. A gente moe junto um bacon. Aqui tem bacon? Bacon moído. Um bacon moído. E um pouco de manjerona. Um pouco de manjerona, fechou. Como a gente não tem moedor aqui, a gente trouxe pronto para fazer isso. Tudo bem. Então assim, se eu chegar no açougue aqui do Barainha, o Barainha faz hambúrguer de costela, com manjerona. Se quiser já misturado com manjerona e bacon, a gente faz. Ou se quiser só a costela moída, a gente faz também. Show de bola. Então o que tem aqui dentro? Manjerona, bacon e costela. E costela. E um quilo? Quanto mais ou menos tem de bacon? É 5%. 5%. Manjerona, uma pitadinha. Uma pitada. O jeito que... Para dar um sabor. Dá um sabor. Ok. Vamos lá. Mesma história, o ovo primeiro, né? O ovo. Aí. Nós fizemos a mistura com ovo e farinha. Ovo e farinha. Então você pode fazer ele sem ovo e sem farinha. Aí. É modelar ele sem ovo. Então vamos lá. Olha só. Mistura o ovo. Não tem sal. O sal é depois de selar lá na churrasqueira. Aqui é uma terapia, né? Terapia. Desestressa qualquer um. Isso aqui é para você fazer em casa. Receita do barainha. Posso ir para farinha? Pode ir para farinha. Então me alcança ali, barainha, por favor. O queijo vai depois ou o queijo vai agora? Depois misturamos o queijo junto. Farinha para dar liga. Dá liga. Lembrando que se quiser fazer sem glúteos, sem nada, usa. Não usa farinha. Não usa farinha. Aí tem que deixar gelando um pouco a massa, né? Exatamente. Aproveita que tu está olhando agora a mistura. Dá um link aí. Um link. Dá um like. Dá um like. Se inscreve no canal. Lembrando que se você ligar, encomendar, a gente faz o processo. Pô, isso aí. Esse hambúrguer tem pronto para vender lá, né? Tem pronto para vender. Também lembramos que a gente já tem uma agroindústria produzindo esse tipo de produto. Show de bola. E aí, queijo? Mais, agora põe uma pitada de queijo. Queijo parmesão. Queijo parmesão. Cara, eu acho que a farinha está boa, hein? Tu acha que chega? Eu acho que tu deu uma caprichada na farinha ali. Já estou achando que... Tu acha que dá para... Já? Sentindo aqui, ó. Se você acha que deve pôr uma salsinha picada junto ou outro tipo de coisa, uma cebola de cabeça, você fica até o critério, entendeu? Acho que o Mauro já foi padeiro, pelo jeito. Aí. Fechou. Agora vou modelar o tamanho que você acha que deve fazer. Uma bolinha de tênis, né? Exatamente. Aí. Fazer um pouquinho maior, para ele passar do pão. Dá uma caprichada lá. Abrir ele mais. Uhum. Lembrando que se você quiser salgar antes, mistura com a massa, 2% do peso da massa. Ou a gosto. Ah, vou colocar mais um pouquinho. Ah, deu uma fome aqui. Vamos fazer maior esse hambúrguer. Deu uma fome legal. Aí. Dá para terminar de moldar aqui mesmo, né? Aquela apertadinha. Ou com uma tampa que você tem em casa, entendeu? Que pode... Uma tampa ali de... Mas assim fica bem artesanal, né? É. Aí. Outras misturas que você pode pedir, que a gente pode fornecer para vocês. Beleza? Aquela apertadinha no centro, para assaparelho. Costela, hambúrguer de costela. Queijo parmesão. Manjerona, bacon. Costela, minga desossada, com bananinha, puro sabor. Então vamos lá. Vamos dar a selada. Aí. Dez minutinhos do lado, dez do outro. Vamos marcar xadrez esse hambúrguer. E vou montar. Top, top. Valendo, ó. Então vamos lá. Viradinha no bacon. Aí. Aí. Viradinha no bacon. Vou salgar. Lembrando que eu só selei os hambúrguers. Ó. Salzinho. De leve. Aqui. Aqui. Salzinho de leve. Hambúrguer de costela. Aí. Aí. Então vamos lá. Hora de finalizar aqui. Vamos montar o hambúrguer de costela. Pãozinho selado. Pãozinho selado. Hambúrguer. No pontinho pra mal. Olha aquele gigante. Aí sim. Aí sim, barinha. Agora. Agora tu riu, né, barinha? Agora tu riu, né? Agora deu gosto. Que ficou volume, volume. Queijinho. Aí. Vamos colocar três queijos aqui. Tô bem louco. Aí. O bacon. Olha o bacon. Que loucura. Aí. E vamos pra galera, né? Maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha. Aí. Vamos dar uma giradinha nele, né? Olha isso aqui, Guzara. Olha aqui. Olha que loucura. Costela. Queijo. O que mais, né? Bacon. Bacon. Manjerona. Manjerona. Queijo cheddar. Vamos ver o ponto? Só. Sempre sorrindo. Nunca assim, ó. Poxa, tu tá cortando o hambúrguer, velho. Tá cortando felicidade, cara. Bacon. Bacon é vida, tal, né? Costela é mais vida ainda. Mais vida. Então aqui, ó. Que loucura. Que momento sublime, cara. Ó, cheguei no hambúrguer. Cheguei no hambúrguer. Pô, água na boca, cara. Agora o pão. O pão lá embaixo. Ah, que loucura. Como será, hein? Que curiosidade, hein? Que curiosidade, velho. Aí. Aí. Que loucura. Deixa eu dar uma espiadinha. Vamos dar uma... Oh, não. Pareninha. Aperta um que aperta o outro. Suco. Caraca, velho. Olha isso. Ah. Oh, meu. Parece que o teu tá mais bonito que o meu, cara. Não. Eu vou ficar com o meu. Carinha, sacanagem com câmera, meu. É. É sacanagem. Oh, não, não. Não treme. Não treme. Pareninha que eu vou... Não, vou cortar um pedaço pra ele. Bota. Não, 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 não. Vou, vou. São dois, são dois. Aí. Não, não, não. Só um pouquinho. Aí. Aí é sacanagem, né, cara? Que loucura, que loucura. Que loucura. Tudo dá foto aqui. Marinha. Vamos experimentar, né? Como é que é o negócio? Vamos experimentar, vamos experimentar. Olha isso aqui. Não, isso aqui. É hora de dar like, de se inscrever no canal, de compartilhar, de acionar o sininho, de beijar a tela, a tela do que tu tá vendo, o celular, notebook, o que for. Olha aqui, olha aqui. Assina o canal e se inscreve aí, meu Deus do céu. Simplesmente fantástico. Sabor da costela. Tudo equilibradinho, tudo equilibrado. Ô, galera, por favor, né? Aqui é pra vocês dois. Pra manter a amizade, né? Tchim, tchim. Saúde. Muito ótimo. Pegou, pegou. Pegou. Pegou? Pegou, pegou.